O qual, quando eu estava assinando, parei a repassar. Deus amou aqui, me me servisse conosco, tem um bom caminho. Segundo, segundo, a cifra de diabetes está alta ainda na Ruba, está de 16%, segundo a cifra de Azefé, com o DVG, está de 16%, Deus está muito alta para a Ruba. Mas eu pensei que eu já tenho para ajudar e diabetes, com o somalista, com o pecoche, e também, de caso aqui, me tem sucesso stories, com o reino de suco abaixo, com o suco abaixo, tem uma pessoa que me sabe, com o preixão abaixo, tem também com o preixão abaixo, quando eu estou a tomar pila mais. Então, de caso aqui, o Practic Onos Turner, estava até um bom, bom projeto, para alguém do projeto mais, eu sempre me disse, tem três Practic Onos Turner, um Practic Onos Turner para dois huisartes, então, se você quer que agora, se você pode um pessoa com o diabetes, um trabalho para o Practic Onos Turner, com o huisartes. De caso aqui, me recebeu com o Brede Roda, Vogue School, está em escola de Holanda, com o dono nós e curso, a ano passado, tem três POH, com o curso, agora que nós temos 8 POH de opleiding, para seis lunas de curso. E, se nós passamos bem, 8 POH aqui, nós temos uma prestação, na representante, na de Brede Roda, com a senhora Irma Vivelli, e também, um grupo de profissional, com o mestrado, um bom ordem. De caso aqui, me dei a passar a palavra para o Robert Weaver, onde é o POH de opleiding, com a dona prestação, e daí, para mais, de conteúdo de opleiding, e de prestação com o aluguinário. Já bebe a ano passado.